E como é que é maldinha do Youtube daqui a Alex Teixeira para mais um vídeo menos e já estava com saudades de fazer vídeos. Já estava com saudades. Vamos já começar aqui pelo treininho. Vamos começar aí pelo treininho, já estou com os meus fones a mais. Marius que agora é que decido passar um labiúlo. Sério? Não sei se vocês estão a ouvir. Treininho feito, foi tudo à primeira também. Antes disso, vamos aqui. Definições. Se vocês veem que está lendário, eu vou aumentar isto para ultimate. Porque em lendário pareceu-me demasiado fácil. Demasiado, isto é, pareceu-me fácil. Demasiado fácil seria o classe mundial. Vamos ver em ultimate. Se eu não me adaptar, vou até descer para lendário. Porque às vezes mesmo em lendário ganhava os jogos. No entanto, era sempre com alguma dificuldade. O primeiro golo é sempre muito difícil. Golaço! Golaço! Em ultimate, mano. Que grande golo. Piano-se isto. Fácil. A bubo a cara, amigo. Oh. em cima, em cima, muito bem ah, canto 2-0 e quem marca é o Osório Tracido mas lá está, também é o Feirense se for uma equipa tipo Barcelona como nós vamos apanhar na Champions mas se calhar não se torna assim tão fácil bem julgado bem julgado 25 minutos, 3 checos se bem que o Lume o Lume nem sequer está a fazer uma má exibição muito pelo contrário Jesus 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 Amigos, é cada gol eu até vou beber água ai 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 se ela vai à baliza, amantes ah, bem, meu pega lá hehehe ai hehehe o que é isto, eles já estão todos abertos mesmo o que é isto, amigos? isto tudo que vai à baliza é golo, amigos? ai, 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 ai ai, 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 ai quer dizer, se isto, se a primeira parte for igual à segunda e eles saem daqui com 12 bananas estamos a jogar futebol estamos a jogar futebol ou estamos a jogar já foste menino já foste pega lá ai, 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 ai em força está lá o macaco ai, 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 ai contratou o Icardi e o Real foda-se 90 milhões, amigos para contratar o Icardi e, ai, 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 ai o que é isto? Tom Otávio ai, era Luís Dias achei que era o Otávio por isso é que eu não corri hehehe Abubacar Hat-trick easy, peasy lemon squeezy Jesus amei a volta se calhar é isso se calhar no próximo em ultimate se calhar já vou levar na boca que é o mais provável porque normalmente eu não jogo ultimate não jogo, não jogo ultimate não jogo em modo ultimate bem easy para o Claudio Ramos força ah, e eles agora até pediam marcar 2 ou 3 veja, não lhes adianta nada, não é? mas, bom dia já está ui, golo Luís Dias aparecer no meio para o bis do colombiano Alex Telles o Alex Telles que pode ir até 80 milhões e meio eles vão fazer uma proposta de 44 nem ao valor mínimo do Telles chega nem pensar eu posso negociar mas no mínimo dos mínimos 70 milhões amigos no mínimo dos mínimos oh chama-se Alex também mas desta vez é o regresso do menino ok Claudio Ramos Rennes Saravia Pepe Leite e Alex Telles na frente Corona e Piano Siste nas aulas no meio Danilo Otávio Isarach no apoio ao ponta-de-lança Abubacar do estes e lendo chuta hui ahhh baaem teles ui que sorte Ah era o sisto, chequei. Ui 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 ui, o que é grande defesa. Bem julga. Oh, este Petrolbic é muito bom. Saravia, cabeça Saravia. É contra o Dost. Bem medo. Não, sisto. Jogar contra o Ferenc não é a mesma coisa que jogar contra um Sporting. Bora, 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 bora. Bora, piano, sisto. Quebrão do Ristovski. Já está. Ohhhh. Bem. Oh, Danilo não. Já foi. Ai que sorte. Agarra. Ixi. Ixi. Undouble. Abubacar. É o homem do costume. Já está. Oh não mano. Bateu no meu pé. Não mano. Não mano. Não mano. Bora. Ah, abubacar. É tão. Não. Olha. Riki Pui guia o ar. Não. E um bónus de 500 mil. Ok. Alex Telles no Porto. E o nosso dinheiro. Cuidado amigos. O nosso orçamento. Manos. Consegui fazer-vos uma surpresa. Trouxe um menino de volta à casa. E esse menino é. Givanilda Souza. Hulk. Para os amigos. Vai jogar. Vai se estrear pelo Futebol Clube do Porto. E passa assim a ser. O nosso onze inicial. Claudio Ramos. João Pedro. Marcano. Alexandro. Galeno Lume. Dias. Costa. Hulk. E Abubacar. O que. Uff. Bem. Oh. Tinha que ser um bocadinho mais rápido. Bem jogado. Bruno Costa. Faz o golo. Contra os Chaves. Com Luís Dias a 10. Que bem. Olha Hulk. Já festeja Hulk. Muito bem Hulk. Muito inteligente. Uff. Eu quero marcar ele. com Hulk. Mano. Acho que já deu para perceber. Que eu quero marcar com ele. Ai ai. Ei. Que é isto? Falta. Calhaço. Joguem a bola. Ai. Alexandro. Quase. O Hulk nos seus velhos tempos chegava a isto. Muito bem aqui Alexandro. Vamos ver. Vamos ver se por acaso um deles. Os dá profit. Eu devido. Estão a dizer que o. Que o Teles custou à volta de 60 milhões. Não não. Custou. Ah. 60 milhões de libras. Ok. Sim. Ok. 70 milhões de euros. Anda Hulk. Anda Hulk. Já está. Já está. Já está. Já está. Gevanildo da Sousa. Hulk para os amigos. Bora. Tem jogo. Ah. O problema do Galeno é só um manos. É ser extremamente. Aqui não é rápido o Galeno. Ou melhor. Tem velocidade. Mas é que. Vocês estão a ver a carta do Dost. Halloween. Que tem 99 de pace. Mas não corre uma pizza. Por causa da agilidade. Não tem igual. Gol kick. Enfim. Estou a ser roubado. Muito gamado. Estou a ser roubado. Isto. Está-me a deixar atrofiado. Muito bem Alex Sandro. Muito bem Alex Sandro. Vai acabar. E acabou. A partida. Vence o Porto. Com um golo. Do bom filho. Que retorna a casa. Uh. Pois veem que aumenta muito devagar. Para comprarem o Daniel Bosses. Tem que largar o ar já amigos. Vamos comprá-lo para Crucial. Que lateral. Aham. Cinco anos. Sem dúvida. Ok. Não querem Cláusula. Também não. E já vem com o conto definido. Ótimo. Que eu assim não tenho que pensar. Eu aceito. Já. Manos. Espero que tenham gostado. Obrigado a todos. Pelo imenso feedback. Que vocês tenham deixado nos vídeos. Um grande abraço. E não se esqueçam que isto sem vocês. Não tem graça nenhuma a continuação. Obrigado por terem assistido e fiquem bem, maltinho.